Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da transcendência, o transcender, o ir além, a ascensão. Ou seja, se você está passando por momentos de dor, de sofrimento, com mágoa, com ódio, com raiva, todas essas coisas que você precisa desapegar, deixar aí, porque não vai agregar nenhum valor à sua vida, pelo contrário, só vai ser nocivo, prejudicial para a sua saúde física, emocional, mental, espiritual e até mesmo energética, você precisa ter uma consciência onde vai além daquilo que você vê, então você precisa ir além da questão do ego, ir além daquilo que você achava e julgava correto, das suas expectativas, dos seus apegos, para a gente transcender, a gente tem que ver além, a gente tem que olhar além da situação, deixando para trás coisas que a gente julgava como certo, coisas que a gente se apegou, coisas que a gente agregou valor e que agora talvez não serve mais, só serviu como uma lição, como um aprendizado, como um momento, mas agora você precisa deixar isso de lado, principalmente a questão também do ego, do orgulho ferido e ir além com uma consciência mais elevada, com nível espiritual mais elevado, buscando o amor, a compaixão, a compreensão e para isso a gente tem que ter essa visão uma visão de transcendência, enxergar além, ir além do nosso corpo físico, da nossa dor física, ir além da nossa mentalidade, das questões que a gente julga moralmente correto, do nosso orgulho, então para a gente ter a ascensão, para a gente fazer a transcendência, que é até uma palavra um pouco filosófica, a gente precisa deixar coisas de lado, situações que a gente julgava como correto e ver tudo de uma outra forma, trazendo uma espiritualidade maior, uma consciência maior para que a gente possa deixar coisas para trás e conseguir enxergar além da dor, além da raiva, além do orgulho, além do medo, além do remorso, além da culpa, então buscando uma consciência maior, mais ampla, mais evoluída, um coração mais espiritualizado para que a gente possa fazer a ascensão, fazendo assim a transcendência, indo além do que os nossos olhos podem ver, além do que a nossa mente pode julgar, além do que o nosso corpo físico pode sentir, então esse é o recadinho do vídeo de hoje, trabalha na sua transcendência para uma vida mais feliz, com mais saúde. Se inscreva lá no meu canal, Doutora Michele Cunha no YouTube, clica no sininho para ficar por dentro da novidade de vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!